Já me dá a imagem aí da Avenida Cruz das Armas, a reportagem da Gabriela Lima com a gente aqui, ó. Esse motociclista aí, ele perdeu o controle da moto, bateu num poste e morreu de imediato, perdeu a vida. Pequeno detalhe, o caso aconteceu, o aniversário dele seria amanhã, terça-feira. Amanhã ele faria aniversário, olha a tristeza pra família aí. 19 anos, tava trabalhando, fazendo entrega. Uma testemunha chegou pra polícia, pro sargento, e disse que ele tava empinando, não sei se procede, mas a vida foi perdida aí. Deixa eu trazer a tristeza desse acidente na Avenida Cruz das Armas, olha aí, olha aí. O acidente aconteceu na Avenida Cruz das Armas, próximo a um posto de gasolina. Segundo informações, a vítima fazia entregas no momento do acidente. Pra entender um pouquinho melhor o que aconteceu, a gente vai conversar agora com o sargento Geraldo. Sargento, boa noite. O que o senhor poderia nos passar de informações do acidente? Soubemos através dos populares que na Avenida Cruz das Armas tinha acabado de acontecer um acidente. E quando cheguei ao local, já se deparei com um jovem ao solo. Samu já estava no local e já tinha constatado o óbito. O mesmo foi identificado com o nascimento dos santos. O mesmo estava fazendo aniversário no dia 14. Segundo relato dos populares, disse que ele deu uma empinada. Sobrou naquela primeira árvore, deve ter perdido o controle e bateu num posto, chegando a bater num posto. Pelo que eu conhecia ele, ele trabalhava pela manhã na barbearia e quando era noite ele fazia as entregas dele. Leva sustento, né? Não sei as condições financeiras dele, mas aconteceu essa tragédia aí. Uma família que chora, que vai chorar nesse final de ano, né? Está chegando o Natal, a ceia de Natal. A mãe deve estar chorando, não sei se ele já era pai, se era esposo. Trabalharia como entrega. Um antechimuente disse que ele estava empinando. Não vou entrar no médico que estava empinando ou não, mas é uma vida que se foi. O aniversário dele seria amanhã, tá? E em cima disso, eu chego pra você e digo, ah, você motoboy, vamos ter paciência. Conduz a moto, pensando em você ir no próximo. Alguém pode passar na vida e bater em você. Você pode não chegar no Natal. Na ceia do Natal, a gente já vivenciou tanta dificuldade esse ano. A gente passou por pandemia, lockdown, fecha comércio, começa, desemprego vai, fome vem. Aí a gente está vendo uma luz no final do túnel pro ano que vem, 2022, pra ser diferente. Então, ó, pra quê? Eu tinha uma tia que dizia, pra que tanta corrida, se tão curta, pode se tornar a vida? Não vamos deixar a vida curta, vamos estender a vida, tá? Vamos ter paciência no trânsito, pra não ir pro hospital, virar estatística na morte ou no hospital no trânsito. Vamos ter paciência. Você que é mulher de aplicativo, namorada de condutor de motocicleta, seja lá, comece com ele. Amor, eu sei que a correria está grande, mas vamos devagar, tá? Puxa ele num cantinho. Eu sei que muitos têm que correr pra poder fazer o pão de cada dia, que está difícil. Mas vamos devagar pra gente chegar nesse final de ano, tá bom? Vamos aqui, ó. É um acidente...